Então pregue a gente, não precisa ficar demasado O que você faz é uma meta, não faz o que faz E a paliteta é por isso, não interessa E a gente quer ser o melhor do que o do Só porque tem um emprego E nois faz a única luz de crise Quando é realidade, então pregue a gente Mas que for preciso, nois vai nascer e consegue Mas não é assim, não, não Quando o doce me sair, ela é um não, mas eu não quero ela pra mim Eu quero ficar enfermão, trabalhar e dar o meu trampo Agora a mulher que não sai do mal, então sai da frente Se é copinho do caralho, se quer bater de frente Se tá ligado, eu falei, vai segurar, porque a minha voz é melhor que você O senhor é meu pastor, isso eu vou dizer, porque ele nunca deixa A palpa nada pra mim, e os meus parceiros, nós tamo todos no fim Mas tem recalcado que vem bater de frente Vem minha canta, aí agora se sente, me sobe, se já deixa Eu vou falar, sai da minha frente, então recalcado vai chegar a tua hora Mas é pela natureza, porque que tá lá em cima, tá lá em casa E tá ligado, porque você pode ter certeza Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau